Oi, pessoal. Hoje eu vim gravar pra vocês um pouco assim, como tudo começou, né? O News da Sui, como que surgiu essa ideia e tudo. A paixão pelo mundo da personalização, ela surgiu no aniversário de um aninho, da Gabriela. Que eu contratei, é uma empresa pra fazer as lembrancinhas, e daí eu apaixonei por aqueles personalizados, pra aquele trabalho, e daí fui pesquisando, fui procurando, cada vez mais que eu olhava, aquelas coisas maravilhosas feitas por pais artistas, né? Vamos dizer assim, eu fui apaixonada cada vez mais. E eis que me surgiu a ideia. Por que não eu mesma fazer, já que eu tô tão apaixonada por esse mundo, as lembrancinhas do segundo aninho da Gabriela? Daí eu fui, né, então, correr atrás, e daí foi quando surgiu o News da Sui, com o principal objetivo pra fazer as lembrancinhas do aniversário da Gabriela. Só que antes mesmo do aniversário dela, de dois aninhos, acontecer, já foram surgindo algumas outras encomendas feitas por familiares, amigos, e daí foi crescendo, e hoje, né, como se tornou aí a empresa, né, o News da Sui, o News fez com muito carinho, com muito amor. E eu estou, aí sim, encantada com esse mundo, espero continuar pra fazer, não só pra Gabriela, mas como também pra fora também, porque eu amo fazer de coração, acho muito lindo, um trabalho muito, muito perfeito assim. Então, é isso, pessoal. Nesse vídeo de hoje é só isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.